Giro de Itália, resumo, etapa número 7, eu sei que tem gente que não gosta dos bonezinhos, mas esse é em homenagem ao Giro de Itália, bandeirinha da Itália, eu não sou muito de fazer propaganda, mas fazer propaganda de uma marca que é bacana como a Castelli não tem problema nenhum. Etapa número 7, 159 quilômetros, uma etapa que obviamente favoreceria os sprinters, relativamente plano, existem coisas que a gente não consegue ver, só os caras que estão lá na bicicleta, eles conseguem realmente mensurar o quanto foi difícil ou não a etapa, temperatura, umidade, vento, ritmo, tudo isso é muito difícil, talvez para quem está assistindo, para a gente, ah, foi uma etapa relativamente fácil, mas se a gente for conversar individualmente com os ciclistas, talvez eles tenham outra perspectiva. Uma coisa que é super importante no ciclismo, o ciclismo é um pouco diferente de outros esportes quando a gente fala em expressão facial de sofrimento, existem alguns esportes que as pessoas berram, elas fazem cara de sofrimento, em ciclismo tem muito esse jogo de xadrez, de fazer aquela cara de jogador de pôquer, tipo, eu estou morrendo e nada está acontecendo, ou eu estou super bem e fico fazendo que eu estou hiperventilando, para a pessoa imaginar que eu estou cansado e na verdade, num momento específico eu faço um ataque, eu faço não, os caras fazem. Então, a etapa de hoje, a princípio, ela não teve nenhuma emoção, mas assistir uma grande volta, fazer uma analogia boba, é a mesma coisa que você assistir um filme de aventura, um único capítulo, são as provas clássicas, tudo acontece naquele único capítulo. Quando a gente assiste as grandes voltas, Giro, Tour e a Volta à Espanha, é como se fosse um seriado, não dá para esperar grandes emoções todos os dias. Mas isso não quer dizer que o que aconteceu hoje não possa influenciar no que vai acontecer amanhã. Na etapa de hoje foram, como eu disse, 159 quilômetros, favorecendo os sprinters, 3 horas e 45 de prova, 42 de média, o que pode parecer muito, mas quando você pega um pelotão profissional como eles, que eles sabem trabalhar em conjunto, não tem muito estresse quando eles estão se locomovendo, 42 por hora, para eles, é relativamente tranquilo, a gente vai falar um pouco disso depois de falar do resultado. Teve uma fuga, a fuga foi neutralizada, eu acho que não merece gastar muito tempo em relação à fuga hoje, não é desmerecendo o trabalho da fuga, mas só para entender o contexto, que obviamente a fuga seria neutralizada hoje, um circuito plano, você ter três caras pedalando contra um pelotão que está lutando pelo sprint, a chance é muito pequena. Os 10 quilômetros finais, eles foram muito nervosos, a Quick Step, que geralmente é uma ótima embaladora, ela conseguiu fazer um bom trabalho para o Elia Viviani, mas o final foi muito nervoso. Pelo que parece, os sprints, eles vão ser ali disputados, ou pelo menos até esse momento, Sam Bennett, da Bora, e o Elia Viviani. Dessa vez, foi o Sam Bennett que ele ficou meio prensado, ele teve que aliviar uma pedalada, mesmo assim ele encontrou o caminho para dar o sprint final e ganhar do Elia Viviani no outro sprint. Aconteceu o contrário, foi o Elia Viviani que ficou meio preso, e daí ele conseguiu reacelerar, então por enquanto, o Elia Viviani tem duas vitórias, o Sam Bennett tem apenas uma vitória, a primeira vitória dele em uma grande volta no giro, isso é muito bacana. Isso foi em relação à vitória de hoje, o sprint é sempre nervoso. Vou fazer alguns comentários especulativos. O que acontece com o pelotão? A gente teve ontem a Scott Mitchelton, que assumiu a camisa rosa com o Yeats, terceiro lugar com o Chaves, eles fizeram um trabalho fantástico. A partir desse momento, eles têm a obrigação de defender a camisa rosa, isso quer dizer que a equipe tem que se propor a controlar a fuga, dar o ritmo no pelotão e etc. Num dia como hoje, todas as equipes que protegem os favoritos, elas tendem a manter o ritmo do pelotão forte o suficiente para que o final não seja muito nervoso, consequentemente mais perigoso. As equipes que estão defendendo os interessados pela camisa rosa, supostamente hoje, eles poderiam ir lá para o fundo do pelotão, ficarem lá de roda e falar para as equipes dos sprintistas, Ei, vocês que trabalham hoje, vocês que decidem. Qual que é o problema? Se eles deixam o ritmo da competição como um todo, durante 140 quilômetros, ser um ritmo muito tranquilo, todo o pelotão chega com perna no final para brigar pela vitória. Então, você tem um pelotão com muitos ciclistas, todo mundo descansado, isso quer dizer que se torna um final muito mais perigoso. Mesmo as equipes dos interessados pela camisa rosa não tendo interesse real na etapa, os caras, eles têm que manter o ritmo do pelotão forte o suficiente para que poucos ciclistas, ou pelo menos diminuir a chance de ter um pelotão muito agressivo no final. Hoje, mesmo as equipes se revezando, a Scott apareceu bastante na frente do pelotão, mesmo assim, foi um final nervoso, ainda bem que não aconteceu nada de mais grave, não houve alteração na classificação geral, vitória de Sam Bennett, em segundo lugar, Elia Viviani. Em relação à etapa de amanhã, 209 quilômetros, com uma particularidade, os 100 primeiros quilômetros, não existe montanha categorizada, mas existe muito sobe e desce. Provavelmente vai haver fuga, vai haver quebra no pelotão durante esses 100 quilômetros iniciais. Depois, são 50 quilômetros relativamente planos, o que é fácil manter a diferença das quebras que aconteceram durante os primeiros 100 quilômetros. E os 50 quilômetros finais, apesar de só haver uma montanha no final, categoria 2, os 50 quilômetros finais, você tem subida. Então, são praticamente 50 quilômetros de escalada, mas não são 50 quilômetros categorizados como escalada. Só que o problema é que a perna dos caras sentem. Então, amanhã vai ser um dia bem curioso para entender como os favoritos pela camisa rosa estão se sentindo de fato e, principalmente, qual foi a melhor equipe ou qual foi a equipe mais eficiente em gerenciar a energia dos gregários. Porque a gente teve um dia de montanha categoria 1, um dia hoje que foi muito rápido, um dia amanhã, onde é super importante que os gregários estejam inteiros para proteger e ajudar os interessados pela camisa rosa. Amanhã, eu acho que vai ser um dia super especial. se houver alteração na classificação geral amanhã, com certeza, a diferença de tempo pode ser bem significativa dependendo do que acontecer. Não percam amanhã. Amanhã vai ser incrível. Eu acho que é isso. Tchau. Até amanhã. Etapa número 8. Nada especial hoje, mas, de qualquer forma, giro é giro. Espero que vocês tenham gostado do bonezinho. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho